Estamos começando mais um encontro com uma palavra e estamos felizes com sua participação em mais esse programa. Hoje estamos já chegando ao fim dessa série de estudos sobre casamento e família. Gostaria de começar respondendo algumas perguntas que chegaram a mim. A primeira pergunta é de um homem viúvo que perdeu sua esposa há alguns meses. Ele pergunta se deveria considerá-lo um novo casamento e se deveria ter uma lista de características para procurar na sua futura esposa. Antes de mais nada, gostaria de dizer que, a não ser que alguém tenha recebido o chamado para o celibato ou recebido este dom, todos devem se casar. A Bíblia declara logo no livro de Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Essa afirmação foi feita de um modo genérico, referindo-se a todo ser humano, tanto homem como mulher. Ela também se aplica aos viúvas, viúvas e divorciados. Não acho que Deus queira que as pessoas vivam sós, a não ser que Ele as chame para isso. Quando alguém recebe o chamado ou o dom para viver só, sente-se realizada sem o casamento. Existem pessoas que realmente se sentem realizadas e estando comprometidas só com Jesus Cristo. Acho que essas pessoas são um grande testemunho para todos nós. Com exceção dessas pessoas, acho que Deus não quer que ninguém viva sozinho. Apesar de muitos pastores não concordarem comigo, eu não acho que os casamentos sejam feitos no céu. Por isso, os pastores deveriam procurar encontrar os pares para aqueles que ainda estão sozinhos. E hoje arrumei muitos pares. Acho que quando alguém perde seu cônjuge, mesmo que isso seja trágico e pior do que perder um filho, mesmo que tenha sido um bom casamento, ninguém deve passar o resto da sua vida só. Quando eu estava no colégio, um homem era chefe do departamento esportivo na escola e também me ensinava matemática. Quando a esposa dele morreu, ele usou uma tira preta no braço durante dois anos e depois passou a usar uma gravata preta. Ele deve ter tido um casamento maravilhoso. Ele deveria amar muito a esposa dele. Só que eu não acho nenhum texto na Bíblia que ensine que devemos mostrar amor pelo cônjuge falecido com uma atitude de luto por dois, cinco anos ou pelo resto da vida. A mãe do Dr. Dick Woodward morreu quando ele estava no primeiro ano do colegial. Durante cinco anos, seu pai sofreu muito e não se casou. Sinceramente, o pastor Dick acha que isso foi um erro da parte do seu pai, porque os filhos durante todo esse tempo viviam soltos e teria sido muito melhor se tivessem uma mãe. Eu sei que esse é o meu sentimento pessoal, ele diz. Por isso digo com convicção que Deus não quer que ninguém, ninguém viva só. É muito importante que você ore em relação ao tipo de pessoa que você gostaria que Deus colocasse em sua vida. Tenho várias perguntas nesse sentido. E aquela pessoa que se casou, certa de que seu cônjuge era um crente fiel e depois do casamento ele mostrou que não era? Alguns, depois de tentarem por um tempo, acabam se divorciando. Esse caso levanta algumas perguntas. Primeira, será que eu não entendi qual era a vontade de Deus quando tomei a decisão de me casar? Segunda, será que estou livre para me casar novamente, já que essa pessoa se divorciou de mim? Quando isso acontece, você deve enxergar esse caso como aquele descrito por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, quando ele fala do casamento do crente com o incrédulo. Não é só porque alguém diz que é crente ou porque essa pessoa é tratada como se fosse crente, que ela realmente é. O que vale é que ela mostre com suas atitudes que é realmente cristã. Lembre-se que, neste caso, a opção de permanecer ou não casado cabe ao incrédulo. E se a pessoa quer se divorciar de você ou quer descartar você, talvez essa pessoa já tenha usado você o suficiente. As Escrituras orientam a conceder o divórcio e afirmam que, neste caso, você deixa de ter qualquer laço com a pessoa. Eu entendo que isso quer dizer que a pessoa está livre para se casar novamente. Eu não creio que esse casamento tenha sido feito com o consentimento de Deus. É bem possível que essa pessoa não tenha captado os sinais que indicavam a vontade de Deus. É muito fácil alguém não entender a vontade de Deus. E é por isso que passamos a maior parte da nossa vida dentro da vontade permissiva de Deus. E só um pouquinho da nossa vida passamos dentro da vontade orientadora de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando orou pelas igrejas, um dos seus primeiros pedidos, era que elas fossem cheias do conhecimento da vontade de Deus. Não é fácil saber qual é a vontade de Deus. Muitas vezes você não descobre. E por isso devemos orar muito antes de assumir o compromisso do casamento ou qualquer outro compromisso tão sério como este, como, por exemplo, ter filhos. Esse é mais um motivo para orarmos, pedindo que Deus nos guie na hora de tomar decisões. Recebemos outras perguntas que podem ser sintetizadas da seguinte forma. Minha esposa não tem nenhum interesse em sexo. O que posso fazer para que ela se interesse por sexo? Olha, nos quarenta anos como pastor, diz o pastor Dick. Já ouvi essa pergunta muitas e muitas vezes. Você nem imagina quantas vezes. Mas quer saber, também já ouvi muito. Meu marido não se interessa por sexo. Acontece dos dois lados. Para essas pessoas cujos cônjuges não se interessam por sexo, pergunto. Será que não ficaria melhor dizer Minha esposa não quer nenhum tipo de contato físico? Lembre-se que é muito importante que você esteja bem informado a respeito de sexo. Talvez você deveria tomar a decisão de consultar um terapeuta sexual e informar-se adequadamente sobre a questão do relacionamento físico. Tenho mais uma pergunta. Sua esposa atinge o orgasmo durante o ato sexual? Se a resposta é não, deixe-me fazer mais uma pergunta. O que você acharia do sexo se nunca experimentasse nenhum prazer ou se só raramente, hein? Será que você se interessaria por sexo se nunca tivesse um orgasmo? Essa é uma pergunta justa, você não acha? Vou passar uma tarefa para você. Já disse nesse curso que se um dos cônjuges não está bem espiritualmente, está doente ou emocionalmente perturbado, não conseguirá usufruir da relação sexual no seu total. Podemos contar com a ajuda de Deus para trabalhar através da pessoa que está bem e se você, essa pessoa aí, tiver a atitude certa, Deus trabalhará através de você. E se é através de você que Deus vai trabalhar, você precisa ter certeza que sabe tudo o que precisa saber, mesmo que isso signifique buscar aconselhamento. Depois, considere a seguinte regra de ouro, que é difícil, mas funciona. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. É isso que a Bíblia ensina. O desafio dessa regra de ouro é que você se coloque no lugar da outra pessoa. Você tem que fazer isso. Se você fizer isso, se você se colocasse no lugar da esposa, que não se interessa por uma relação física, o que gostaria que o marido fizesse? Quando você achar a resposta para essa pergunta, siga-a ao pé da letra. Espero que esses conselhos sejam de ajuda para você lidar melhor com essa questão. Nesta última série do nosso estudo, gostaria de falar sobre os obstáculos que impedem a unidade. Durante todo o estudo, temos procurado ser bem positivos e tentado apresentar o que seria o ideal para uma relação a dois. Tentamos apresentar um paradigma, um modelo e exemplo baseados na interpretação que estudiosos e conselheiros fizeram da Bíblia e o que Deus quer para nossas vidas. Esse é o guia de Deus para o casamento. Já dissemos que, de acordo com a palavra de Deus, o casamento deve ser a unidade entre um homem e uma mulher. Eles foram feitos para isso. Esse é o plano para a vida deles. Quando o homem e a mulher formam essa unidade, ela vai além da união física. A relação física não é a unidade, mas é a expressão de alegria da unidade. Essa unidade é multidimensional. Quero dizer, compreende vários aspectos. Você se lembra dos elos que estudamos? O primeiro aspecto, ou o primeiro elo, é a comunicação. O segundo é a compatibilidade. O elo do meio é o amor. O próximo é o da compreensão. E o último é a expressão de alegria da unidade. O sexo, ou a unidade física. Essa é uma ilustração muito clara. Todos os elos são sustentados pelo elo espiritual. É o elo espiritual que mantém todos os outros juntos. Essas são as dimensões da unidade sobre as quais falamos, que formam um modelo, um paradigma para nós. Durante semanas, nos referimos a esses elos, estudando-os um a um. Pois bem, a partir de agora, seremos um pouco negativos. Às vezes, temos que ser negativos. Quando se descobre um tumor que pode matar você, ele tem que ser encontrado e extirpado antes que mate você. Enquanto fazem todos os exames e buscam um diagnóstico preciso, você poderia dizer Vocês são todos tão negativos. Ficam só achando que tem alguma coisa errada comigo. Mas é justamente por causa disso que você está lá. Eles estão tentando achar o problema. Você não acha que o dentista é negativo quando conversa sobre aquele dente que está doendo e se esquece dos 31 que estão bons. Acha? Bom, há tempo de ser negativo. E esse é o tempo. Agora gostaria de falar sobre os obstáculos que se opõem à unidade, usando um exemplo negativo. Cada um dos elos que vimos é um aspecto positivo da unidade entre um homem e uma mulher, mas que poderia tornar-se negativo. Daí, então, passaria a ser um obstáculo à unidade. Por exemplo, dissemos que se existe comunicação na relação, você possui as ferramentas que tornam possível trabalhar e manter essa unidade. Ao mesmo tempo, se você não se comunica, as bactérias se multiplicam no escuro e a distância entre os cônjuges vai aumentando. Já falei para vocês que o psicólogo cristão que eu mais gosto é o Dr. Brandt, muito atuante nos anos 60. Dr. Brandt contava uma ótima ilustração sobre um versículo do capítulo 4 de 2 Coríntios. Para ilustrar o que Paulo falou logo no início deste capítulo, que devemos renunciar aos procedimentos secretos e vergonhosos, Dr. Brandt contou uma história. Um casal tinha uma casa. Logo depois da lua de mel, o marido chegou em casa à noite e deu um abraço em sua mulher. Ele viu uma teia de aranha bem no canto do teto da sala, mas não falou nada. Continuou abraçando sua mulher e dizendo-lhe palavras de amor. Aí eles jantaram e, quando ela estava arrumando a cozinha, ele criticou o jeito dela lavar a louça. Isso a irritou um pouco, mas ela não falou nada a respeito. Ela simplesmente disse para ele como estava feliz por ter se casado com um engenheiro tão inteligente. E isso se repetiu todos os dias por algum tempo. Só que foi aumentando e, em uma noite, os dois explodiram, brigaram, jogaram coisas um no outro e tal. Dr. Brandt disse que tudo isso começou quando eles começaram a esconder os procedimentos secretos e vergonhosos. Eles não estavam sendo honestos um com o outro. Eles não acenderam a luz, não clarearam, não esclareceram e a coisa começou a se multiplicar como bactérias que se multiplicam no escuro. Por isso, a falta de comunhão ou a má comunicação é um obstáculo para a unidade. O mesmo pode ser dito a respeito da compatibilidade. Como já dissemos antes, a compatibilidade é mais do que a simples química no relacionamento físico. Existem coisas que os dois gostam de fazer juntos, mas quando o casal começa a vida a dois, compatibilidade passa a ser uma questão de valores. Um exemplo bem prático disso é a área financeira do casal. Enquanto eu preparava este estudo, li alguns dados muito interessantes sobre o divórcio. Eles devem ser verdadeiros porque mais de uma fonte forneceu isso. Cerca de 50% dos divórcios nos Estados Unidos acontecem por causa de dinheiro. Isso é impressionante. Um dos especialistas afirmou os americanos são o povo que tem mais dinheiro no mundo e ao mesmo tempo são os que mais brigam por causa dele. Não é incrível? Ainda segundo essas pesquisas, uma boa terapia para o casal é fazer coisas juntos. Existe uma coisa que os cônjuges fazem juntos, lutar pela sobrevivência. enquanto eles trabalham para sobreviver não brigam por causa de dinheiro. O que vamos fazer com todo o nosso dinheiro? O que vamos fazer nas nossas horas de folga? Eles não têm tempo livre e também não têm dinheiro extra. Por isso, não brigam por causa disso. Mas os americanos brigam por causa de dinheiro. E o que isso significa? Significa que existe uma incompatibilidade na questão de valores. Digo por experiência própria que o dinheiro pode vir a ser um dos maiores problemas no casamento. Acho que posso até escrever um livro sobre os perigos de ser um pastor e ter que lidar com o dinheiro. Já participei de projetos de construção de duas igrejas e quantos problemas financeiros sérios enfrentamos, hein? Aprendemos o jeito mais difícil que pessoas que não têm dinheiro não podem contrair dívidas. O pior é que são essas pessoas que geralmente mais contraem dívidas. Aprendi isso às duras penas. Acho que poderia até escrever um livro sobre a psicologia da dívida. Sobre como enfrentar a montanha de dívidas e ver 80% do seu pagamento ir para essa montanha e sobrar apenas 20% para você passar o mês. Se essa montanha começou a crescer logo que você se casou quando você ganhava pouco, ela só aumenta e o seu dinheiro disponível diminui cada vez mais. É muito simples. Se você gasta mais do que ganha, vive na corda bamba o tempo todo. No geral, as pessoas têm uma renda X e um padrão de vida que é um pouco acima disso. Se você e sua esposa se encontram nesta situação enfrentando problemas financeiros, comece reconhecendo que existe um sintoma de incompatibilidade de valores. Depois, procure aconselhamento sobre como gerenciar as suas finanças. Minha esposa e eu já estamos sem dívidas há muito tempo e digo que é muito diferente quando você decide viver só com o que tem sem gastar o que não tem. Esse é um dos conselhos básicos que você ouvirá de qualquer consultor financeiro. O próximo elo da unidade é o amor. Podemos dizer com toda certeza que esse elo é um fator positivo, mas a ausência do amor é um fator negativo de sérias consequências. Se não houver compatibilidade, a incompatibilidade será um obstáculo. Mas se você não tem amor, o obstáculo à unidade ainda é maior. O efeito pode ser devastador. Foi por isso que no primeiro estudo da primeira série mencionamos uma ajuda especial constituída de quatro segredos espirituais. Vou citá-los novamente. Os quatro segredos espirituais são Eu não sou, mas Ele é, e eu estou nele e Ele está em mim. Você pode aplicar isso ao amor. Eu não sou esse amor, eu mencionei, lembro, descrito em 1 Coríntios 13, mas Ele é, Deus é, Cristo é, o Espírito Santo é, e se eu tiver nele e Ele em mim, poderei amar com esse tipo de amor. É isso que você tem que fazer se descobrir que não tem esse amor que é a dinâmica da unidade. a falta de amor ou o egoísmo pode acabar com o casamento. Continuando com a segunda lei espiritual, podemos dizer Eu não posso amar desse jeito, mas Ele pode. Eu nem quero esse amor desse jeito. Eu não quero, não quero amar desse jeito. Você terá que ser honesto e admitir isso, então. Quando você descobre o que é o amor, pode acabar não querendo amar, porque Ele é contrário à natureza humana, mas Deus quer e Ele pode. Então, pela graça de Deus, você ama seu cônjuge com este amor e depois poderá olhar para trás e dizer Eu não consegui, mas Ele conseguiu por mim, porque eu estava nele e Ele estava em mim. O obstáculo da falta de amor aponta para Cristo, que faz com que esse amor seja possível para nós. O próximo elo é o da compreensão e como já destacamos, se um não entender o outro, não tem jeito. haverá um obstáculo e tanto para a unidade do casal. Se você não entende sua esposa, você está frito. Em aconselhamento ouvimos muito Ele não me entende ou então Ela não me entende. E às vezes é verdade. E se isso está acontecendo entre vocês, você tem um obstáculo para a unidade no seu casamento. Por isso é importante que um esteja interessado na vida do outro. Apresentamos algumas perguntas que servem como bússola espiritual. Onde você está, hein? De onde você veio? Para onde você está indo? Você comeu o fruto da árvore errada? Quem é você? O que você é? O que você quer? É muito importante que um conheça bem o outro e que os dois peçam a Deus e ao Espírito Santo sabedoria para se entenderem. Isso é extremamente importante. Dissemos que a compreensão é o crescimento da unidade, mas a falta de compreensão é um grande obstáculo para a unidade. Agora, lembre-se o que dissemos sobre o relacionamento físico. Esta área da relação corresponde a 10% do relacionamento e é apenas um veículo de expressão, a expressão de alegria do relacionamento. 20 anos atrás, a esposa do pastor Dick Woodward, nosso professor, fez uma palestra para mulheres sobre o relacionamento físico entre o homem e a mulher e disse que essa é a experiência mais prazerosa do corpo. Todas as mulheres entenderam bem o que ela disse e comentaram o assunto depois. Mas se o relacionamento físico não for o que tem que ser, ele corresponderá a 90% do problema entre o casal. Muitos casamentos acabam justamente porque um dos cônjuges não está satisfeito. Isso mesmo, sexualmente falando. Quando isso acontece, é uma questão de tempo até que o cônjuge insatisfeito encontre uma outra pessoa que o satisfaça. E aí está criado o triângulo e temos a fórmula para o desastre que atinge tantos casamentos. Por isso, se o relacionamento sexual com seu cônjuge não é o que deveria ser, pode ser que o casal esteja diante de um grande obstáculo para a unidade. Quando focalizamos o elo do amor, dissemos que sem o amor de Cristo você não terá capacidade nem o potencial para amar, não poderá ter o amor sobre o qual as escrituras falam quando descrevem a dinâmica que impulsionam o relacionamento. Isso se aplica a todos os elos. Se você não tiver Cristo, o Cristo vivo energizando você, capacitando e dando poder para que você aplique todos esses elos, não a maneira do seu casamento dar certo. É por isso que enfatizamos aqueles textos bíblicos que dizem que a menos que seja concedido ao homem, ele jamais poderá usufruir tais coisas. Você pode vir a ter um simples contrato de vida em comum ou qualquer outro tipo de relacionamento, mas, conforme Jesus disse em Mateus 19, a menos que lhe seja concedido, o que quer dizer a menos que você seja capacitado pelo Espírito Santo, o próprio Cristo vivo, o poder de Deus, então você jamais experimentará aquilo que Deus tinha em mente quando planejou o casamento. Isso se aplica também à criação dos filhos. Também vimos que o relacionamento conjugal está embasado em duas pessoas que formam a união. A mensagem básica do Novo Testamento é que você jamais será a pessoa adequada que deva ser sem ter uma dimensão espiritual em sua vida. E assim como esses elos podem ser destacados uns dos outros, nós também precisamos ter uma dimensão espiritual individual capaz de agrupar todos os elos do casamento. Eu gostaria de compartilhar uma abordagem diferente para esse assunto que foi elaborada pelo Dr. Bill Bright, fundador da Cruzada Juvenil. Ele é um homem temente a Deus, com uma visão de alcançar o mundo para Cristo. Atualmente, sua visão é para que a igreja tenha um reavivamento. Essa é a sua nova visão. Ele tem atingido literalmente milhões de pessoas através de um folheto intitulado as quatro leis espirituais. Eu precisei de sete leis e ele usou apenas quatro. A primeira lei espiritual diz que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essa é a lei espiritual número um. Mas o que isso tem a ver com o nosso estudo sobre casamento, hein? Bom, podemos fazer a seguinte aplicação. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para o seu casamento. Temos falado sobre isso em vários programas. Mas Deus tem um plano. Essa é a primeira lei espiritual. Se o seu casamento estiver de acordo com o plano de Deus, então será sempre maravilhoso. A segunda lei espiritual é existe uma separação entre Deus e o homem e essa separação é causada pelo pecado. O pecado separa o homem de Deus. E se alguém não aceita o plano de Deus para a sua vida, Deus considera isso pecado. E esse pecado separa o homem de Deus. É sobre essa separação entre Deus e o homem que a Bíblia trata. Esse é o objetivo da Bíblia, solucionar o problema da separação. Existe um homem pecador, um Deus santo e um grande abismo entre eles. Como é que esse homem pecador chega ao Deus santo? Como ele passa a ter um relacionamento com o Deus santo? Existe muita gente, e isso sempre aconteceu, que acha que esse abismo pode ser transposto através das boas obras do homem. Essas pessoas acreditam que se o homem só fizer o que é bom ou se fizer boas obras suficientes, esse abismo será transposto. Muita gente crê assim. Se você perguntar para qualquer um na rua, Ei, você sabe com certeza para onde iria se morresse de repente? À noite, quando você põe a cabeça no travesseiro, você tem certeza que vai para o céu depois de morrer? Muita gente não tem essa certeza. Mas se a pessoa responder que vai para o céu, pergunte a ela, Como é que você sabe se realmente vai, hein? Eles podem até dizer, Ah, eu não sou mal, não. Eu sou uma boa pessoa. Nunca prejudiquei ninguém. Ajudo os pobres. Aí você pergunta outra coisa, Será que você já fez boas obras suficientes? Será que você já conseguiu um número suficiente de pontos para ir para o céu? É aí que entra a pergunta do apóstolo Paulo. Se é assim que você transpõe esse abismo, para que serviu a morte de Jesus Cristo na cruz, hein? Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. É esse o objetivo do seu advento. Foi por isso que ele morreu na cruz por nossos pecados, sabe? Isso é Páscoa. Ele ressuscitou da morte e é o Cristo vivo. Isso é Pentecoste. Quando Jesus estava neste mundo, ele suou gotas de sangue e orou ao seu pai, Pai, se possível, não me deixe morrer na cruz. Aí Deus olhou para o filho que tanto amava e disse, Não é possível. Você tem que morrer na cruz. O filho que ele amava tanto morreu na cruz. Por que será que Deus não o impediu de morrer na cruz, hein? Será que, se eu ou você morrêssemos na cruz, poderíamos transpor este abismo? Por que Jesus tinha que fazer isso? Paulo fez essa mesma pergunta. Ele disse que se nós pudéssemos ser justificados pelas obras, então Cristo teria morrido em vão. Vamos supor que o abismo entre Deus e o homem fosse como um oceano, com você de um lado e Deus do outro. Como você chegaria ao lado de Deus, hein? Bom, se o esforço humano valesse alguma coisa, poderíamos dizer que você nadaria para o outro lado. Poderia ser que alguns tentassem surfar e acabassem afundando. outros poderiam chegar um pouco mais longe e aqueles que nadam bem chegariam mais longe ainda. Mas não dá para atravessar o oceano a nado. É a mesma coisa uma pessoa tentar chegar a Deus através das boas obras. Não dá. A segunda lei espiritual traz uma notícia ruim. Existe uma separação entre Deus e o homem. Mas a terceira lei espiritual é uma notícia boa. É o Evangelho. Jesus Cristo veio ao mundo para solucionar o problema do abismo, para criar uma ponte entre Deus e o homem. A cruz de Jesus Cristo é a única maneira do homem pecador ter um relacionamento com o Deus Santo. Foi por isso que Jesus foi morrer na cruz. Foi por isso mesmo que ele foi para a cruz. Depois vem a quarta lei espiritual. O doutor Bill Bright ilustra muito bem essa lei. Não basta simplesmente dizer tá bom, eu acredito que este abismo seja transposto através da cruz de Cristo. Eu creio nisso. Eu quero usar a ponte que é a cruz de Cristo para ir da minha condição de pecado até o Deus Santo. Eu concordo com isso. Tudo bem, eu acredito. Isso não basta. Crer no Evangelho é algo mais além do que simplesmente acreditar nestas três primeiras leis espirituais. Você tem que aceitar alguém. Vamos ver a ilustração do doutor Bright. Imagine dois círculos. O primeiro círculo está meio confuso e desordenado, cheio de pontinhos que representam a confusão da sua vida. Deus entra nessa confusão, no seu caos. No centro do círculo existe um trono com a palavra eu. Todo mundo tem um trono no centro da sua vida. Quem está no trono da sua vida? Existem apenas duas possibilidades. Ou Cristo está no centro da sua vida ou você. se o seu eu estiver no centro da sua vida toda a sua vida será controlada pela sua própria vontade e provavelmente por causa disto será um caos. Aquelas pessoas que trabalham com alcoólatras costumam fazer uma outra ilustração. Elas dizem que é por isso que as pessoas se tornam alcoólicas. Os alcoólatras veem a vida com um palco. É como um palco em que todos são atores e que eles são os diretores. os diretores escrevem roteiros e distribuem os papéis para os atores. Só que eles acabam decepcionados porque os atores não fazem tudo o que está escrito no roteiro que eles entregaram. Eles não conseguem fazer o que acham que deveriam fazer e acabam se refugiando em uma garrafa de bebida e se frustrando ainda mais. Quando eles chegam em uma terapia a questão é saber quem foi que lhes disse que eles eram os diretores neste palco, hein? Quem foi que disse que você era responsável pela vida de outras pessoas? O negócio é que muitas pessoas além de controlarem suas próprias vidas também querem controlar a vida de outras pessoas. Isso acaba gerando um verdadeiro caos não apenas para elas mesmas mas para todas as que estão ao redor delas. Voltando à ilustração dos dois círculos no segundo círculo existe um outro trono e sobre ele uma cruz. Cristo está neste círculo e agora os pontos estão ordenados e o eu está aos pés do trono. Neste segundo círculo Cristo está no controle. É isso que a Bíblia ensina. Vamos checar com o livro de Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo. Com isso Jesus está repreendendo aqueles crentes que ficam em cima do muro os crentes mornos que não estão onde deveriam estar Jesus disse repreendo e disciplino aqueles a quem o amo por isso seja diligente e arrependa-se eis que estou à porta e bato. Isso é para as pessoas que têm seus eus controlando suas vidas criando um caos para si mesmas mas Jesus está à porta batendo e diz você vai me deixar entrar e sentar no trono da sua vida e colocar o seu eu aos pés desse trono deixe-me assumir o controle da sua vida Jesus está pedindo isso essa é a quarta lei espiritual depois dessas quatro leis espirituais encontramos uma última ilustração que mostra um pouco da sequência de como tudo acontece muitas pessoas acham que isso é uma experiência sobrenatural pode ser Deus faz com que cada pessoa tenha um tipo de experiência nem todas as pessoas tem a mesma experiência é por isso que quando falamos sobre nascer de novo e se nos referimos a isso como uma experiência com Deus as pessoas querem saber o tipo e a intensidade da experiência como tudo aconteceu aí você conta sua experiência e elas contam as delas e acabam achando que a sua não foi verdadeira mas você acha que foi esse tipo de discussão não leva a lugar nenhum o novo nascimento não está baseado no tipo de sensações que você teve de acordo com o doutor Bright esta mudança baseia-se em fatos ela se baseia nos fatos do evangelho Deus interceptou a história humana esse é o significado do natal Jesus morreu na cruz e ressuscitou da morte esse é o significado da páscoa ambos são fatos Jesus fez isso para que o homem pecador tenha um relacionamento com Deus isso tudo não é uma questão de evolução intelectual a bíblia usa a palavra arrependimento e quando a palavra arrependimento aparece significa mudar de opinião mudar o coração mudar a própria vontade mudar o sentido da sua vida arrependimento quer dizer convidar Cristo para assumir o controle da sua vida quando você faz isso e descobre que as quatro leis espirituais são verdadeiras também descobre o que toda essa experiência realmente significa você terá fé nos seus fatos a locomotiva desse trenzinho são os fatos e os vagões atrás dela são a fé e os sentimentos uma coisa é fato concreto o evangelho o evangelho é constituído de dois fatos muito importantes Jesus Cristo morreu pelos seus pecados de acordo com as escrituras Jesus Cristo ressuscitou dos mortos de acordo com as escrituras esses são os fatos do evangelho quando você coloca fé nestes fatos quando cada um de nós faz isso e convida Jesus para assumir o controle da própria vida todos aqueles sentimentos e sensações dessa experiência também acontecem voltando ao casamento quando você está em um relacionamento e constata que o que precisa ser tratado é a parte ou a dimensão espiritual do relacionamento então ela deve ser tratada individualmente eu conheci uma ótima comunicadora ela trabalhava na televisão e durante dez anos trabalhei com ela depois de dois anos trabalhando juntos ela se converteu ela era muito comunicativa mas seu marido era tímido depois de lerem juntos o folheto das quatro leis espirituais eles fizeram uma oração escrita no final do folheto os dois estavam ajoelhados ao lado da cama quando o marido diz pode orar por mim ela respondeu não eu oro por mim e você ora por você ela tinha razão cada um tem que tomar a atitude de se reconciliar com Deus individualmente o outro não pode fazer isso por você é assim que a dimensão espiritual do seu casamento será desenvolvida se vocês dois cada um individualmente abrir o coração e dizer Jesus eu preciso da tua ajuda perdoa-me quero fazer tua vontade ser fiel a ti te aceito eu tenho certeza o seu casamento vai ser um casamento feliz infelizmente nós temos que parar agora estamos terminando essa série a minha oração e que Deus possa lhe abençoar grandemente você homem você mulher que nos acompanhou vocês que tem filhos que Deus possa abençoar a sua família que vocês possam viver em família e viver em feliz e verdade com a presença de Deus em cada momento no próximo programa já vamos continuar o nosso estudo da Bíblia até lá então a Bíblia